E hoje nós vamos trocar os cadastros do tênis do Travis Scott Jumpmer Jack O tênis vem passado com esse cadastro aqui que ele é um branco, um pouquinho puxado com o desbranquiçado Mas ele acompanha também três astralaces Ele acompanha um creme, um marrom e um marrom pintado Então vamos jogar os três aqui pra ver e vocês vão me dizer qual que fica melhor Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto